Silêncio Silêncio Outro dia amanhece, é território, leste favela tumultuada Com a morte e o terror se veste o instinto, igual de um animal, não importa o que seja Pediu a febre, dois a zero, a resposta é escopeta Arrastar pra rachar, por um fim matar o sangue no canto da guia, é pra nunca desacreditar O muro mostra um encontro de um poder sem dó, premeditado calculando o pior Que nada, tutão, bagulho parece cena de filme Cena de filme, o caralho, real, é de verdade um arroba no corpo gravou A dor, visível na face, dez e meia da manhã, como conforto a própria poça de sangue Jornal, colocado por morador, um silêncio, um instante Trabalhador, que passa na rua para calar Ainda bem que o meu filho estava preso, sinal da cruz é que Deus ilumine a nossa caminhada Silêncio O sambista está durrindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoideceu Escolas Eu peço silêncio de um minuto O bexiga está de luto O apito de pato na água emudeceu Partiu Não tem placa de bronze, não fica na história Sambista de rua, morre sem glória Depois de tanta alegria que ele nos deu E assim Um fato se repete de novo Sambista de rua, artista do povo E é mais um Que foi sem dizer adeus Silêncio 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 Ontem foi o mestre pato na água Infelizmente Hoje é pancho Sabotagem Muita saudade O que aconteceu ontem no bexiga Hoje infelizmente acontece em todas as periferias do Brasil Eu agradeço que tem tem branco e preto E a madrinha do samba, Bete Carvalho Eu tenho chegado somando com o consenso humano nessa revolução Revolução que prova que Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos O poder por várias vezes Machou a quebrada de sangue Desarmado seguido de uma morte Fulminante O sonho que existia Já não Existe mais Foi balado Sentimento por vários camaradas Derruba Rebater da mesma forma Causar os mesmos prejuízo Pensamento violento Minha mente Explode De mesma faixa de idade Igual de vários Minha Sua Vendo na cara Escopetar Vi a bocuda Lá do leste É a morte sem dó Passar na rua Espreita Quero atraso Arma o bote Raja Derruba Carão que aparece Fumaça que sobe Na frente abatido Não respira Cheiro da morte Mamãe em desespero Toca no corpo do filho Gera a frequência Na mesma hora Pelo simples Pestoar vários pontos da cidade Casos semelhantes Criminoso Fagado Sorri Na verdade quer sangue Chamar pra matar Executar Quem dá a levar Não são os primeiros no mês É várias dessa Dia a dia Servidor Público acesso Livre chegou ao hospital Longe da cena do crime Não existe suspeita A cena define Prova eliminada Boletim Completa escrito História distorcida Já não existe indício Que era pra ser feito Foi feito Surtiu efeito Criminoso Desaparece Polícia Mais um exemplo Real Necrotério Prazo final Camarada familiar E sem tristeza Funeral Coroa de flores Várias famílias A mesma dor Leita periferia E exterminar Esperar o pior Agora peço ao Senhor Que afasta A violência O humor que agoniza Sem sequer Ter Algum socorro Sonho Enferir a população unida Pois os polícias se unem Pra matar os manos Da periferia Descansa em paz Boy Zezinho Chumão Busca a lei Que Deus o tenha Esse plano canal não é nosso Meu salve de lembrança De saudade É pra minha mãe Dona Teresa Segueira da Silva Quero dar um salve Pro Renato Pro Piriquitum Pro Tico Que partiu pro plano espiritual Futica Tio Jão Tiai Jévele Minha sobrinha Que Deus o tenha Comunidade do Unidos do Morro Pede um minuto de silêncio Para o Mano Rony Comunidade do Raiz Em nome do futebol de Vargas e Taboão da Serra Pede um minuto de silêncio Para o Mano Chocolito Comunidade do Jardim Helena Pede um minuto de silêncio Para o Mano Birão Descanse em paz Sangue bom Ae Jai Ae Daniel do Rap Esteja em paz Estreo Espere de Folha Aguantir ha